Eu gostaria de começar esta meditação com uma pergunta um pouco provocativa, uma pergunta que se nós a fizéssemos cada dia e encontrássemos a resposta iria nos ajudar muito. Meu irmão, minha irmã, o que te rouba de Deus? Nós temos um costume muito feio de não assumirmos as nossas debilidades, de não assumirmos as nossas fraquezas e nós colocamos em cima de nós mesmos uma capa. Nós vivemos como que mascarados com medo da realidade. É uma pergunta um pouco provocativa porque o mundo a todo momento quer isso de nós. Você concorda comigo? Mas infelizmente eu tenho algo para te dizer. O primeiro a te roubar de Deus não é o mundo. Poderia ser o tentador porque o demônio é o pai da perdição, ele nos odeia, ele não nos quer junto do Senhor. Isto é verdade, mas ainda não é o demônio que te rouba de Deus. Eu quero que você se atende, pois o primeiro a me roubar de Deus sou eu mesmo. Quando eu não escolho estar ao lado do Senhor. Sim, eu sou o primeiro que me afasto de Deus. Nós temos que entender que a nossa vontade, ela tem uma grande capacidade de nos trazer para perto ou de nos afastar do nosso foco. Então nós temos que pedir ao Senhor esta graça a todo momento. O Senhor não permita que eu seja ladrão de mim mesmo. Eu digo isso e digo que nós temos que pedir ao Senhor a graça, pois nós sem a graça do Senhor não somos nada. Então nós não devemos mais colocar primeiro a culpa no tentador. Não estou dizendo que ele também não é a causa da perdição, não. Nós não devemos colocar a causa no outro. Nós temos que olhar para nosso interior e dizer, eu sou culpado das minhas ações. Se eu estou perto de Deus, é porque eu me decidi em estar perto. Se eu estou longe, eu me decidi estar longe do Senhor. Então vale a pena você parar um pouquinho, rezar e pensar a respeito disso. Quantas vezes eu tenho sido ladrão de mim mesmo e tenho me roubado de estar com Deus. Quantas vezes eu sou o próprio culpado desta ação. Peça ao Senhor esta graça, peça ao Espírito Santo e que o Senhor vos conduza com sabedoria.